Vamos lá então, eu vou comer enquanto reajo Tá Oi todo mundo, eu sou a... Meu Deus, calma aí mulher, eu não traduzo tão rápido assim não Oi, eu... Tá, ela tá... Ah, ela vai falar fazer propaganda, propagandinha, propagandinha Tá sem áudio? Ah, eu sou fake e é burro, cara Eu não gosto muito desse sou fake por isso, ele é meu burro É, vamos voltar aqui pra gente ver de novo o início Oi todo mundo, eu sou a Hannah, bem-vinda meu... Ah, eu já falei né, hoje ela vai jogar Bad Wars com o Facecam E aí ela fez propaganda Tá Ó, ela é igual eu, não joga sem barra fake Tá vendo? Ela falou, ó, não tô com meu barra nick, vou só sair Falando que gosta do mapa Aí ó, tá reclamando que tem tagzinha Tô brincando, eu sei que é chato Porque esse aí é focado, é mó ruim Controu Tá ruim a mira né, querida Quer que eu te ensino? Pera, ela só... Tipo, vocês me mandaram ela pra ver Só porque ela é menina? Porque até agora eu não vi alguma coisa assim Tipo, uou, que jogadora sensacional Ela nem sabe jogar, ela nem sabe jogar, ela mesmo tá falando Ela não sou profissional, eu só jogo por diversão Ela acabou de falar Sério que vocês me mandaram ela só porque ela é menina, cara Ela ganhou dos melhores players de Bedwars Quem? Tá, vamos ver É porque às vezes realmente não tem o que fazer de impressionante Vamos esperar Peraí Moça, moça, peraí Você quer moça? Você tá precisando? Tô brincando, tô brincando Piadinha Piadinha, 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 piadinha Achei que ela ia morrer Ai Derrubei a faca em mim Oh, os caras apaixonei no chat Ai, meu Deus Ai, galera Que bovinice, hein Ô, louco, mano Peraí, agora que eu me liguei que ela tá fazendo a pontezinha de maluco aqui Tá Tudo bem que eu tava fazendo essa na live de hoje Quem viu, viu Quem não viu Mentiu Que eu... Que eu fiz Eu fiz um pouquinho Ah, ela ganhou Mas não tem nada de impressionante Pô, eu achei que... Eu queria os melhores momentos dela, na verdade Tipo, eu vi que ela joga bem e tal Mano, ela comenta muito bem Eu realmente gostei do canal dela, mas... Nossa, eu não sabia que essa madeira demorava pra quebrar Nossa, ela ia se jogar Ela é boa, mano Para se vocês não entendem errado aí não, hein, chat É, tipo, eu não vi nada muito impressionante Pode ser porque esse vídeo aqui dela Ela fez mais como um conteúdo mesmo Depois vamos ver se tem algum highlight dela Alguma coisa assim Pra gente ver umas jogadas melhor dela Assim, como o YouTube ela é muito da hora Eu gostei do canal dela Ah, cara, eu queria os melhores momentos Não, eu quero tentar achar os melhores momentos Alguma coisa assim Não, acho que não Ela... Eu acho que ela também não se considera Pro player, tá ligado? Tipo, eu também tenho uns vídeos assim de ASMR e tal Mas eu não me considero pro player Pra ficar fazendo highlightzinho Minha parada é conteúdo E eu acho que o dela também Mas eu gostei do canal dela Ela só vai jogar inteira a partida? Ó, pontezinha Pontezinha Pontezinha, hein Vamos ver se vai ter combo Esse daqui eu tô sentindo que tá melhor, esse vídeo Opa Assustou o cara Beleza Nice Aí, ó Já tá melhor agora Era isso que eu queria Ui Quase caiu De primeira Tá vendo? Eu acho que ela é igual eu Somos almas gêmeas Tô brincando, tá? Antes que falem já aqui Piada Eu não me disse Eu sou humorista Meu cara tá AFK Para de me chamar de bovina Para Para, velho É, eu acho que ela é igual eu mesmo Quando eu tô falando A mira não serve pra nada Mas ó Agora que ela tá quietinha Jogando na dela A mira dela tá bem melhor Tá ligado? Antes ela tava toda malucona Lá no primeiro vídeo que nós viu Agora ela já tá mais safe Nossa Bolada na cara Ah, ela não faz nenhum tipo de clique Muito absurdo Aí só porque eu falei Ela começou a clicar um pouquinho mais rápido Tá, vamos ver a ponte Vamos ver a ponte da maluca Ó, essa daí é que eu faço Só que eu faço sem shift Eu não fico segurando shift É, essa daí ela faz melhor que eu Mas a outra eu acho que eu faço melhor Porque eu não seguro shift Eu saio correndo pra trás E só clicando Igual um louco Boa, mano Nossa, que controle absurdo Nossa, ainda conseguiu Antes do cara morrer God, hein Era isso que eu queria, chat Era esse tipo de vídeo Que eu tava procurando Ó Ó, ela tem o mesmo mouse Que eu, chat O mouse dela é o mesmo Que o meu Que bacana É free boy Eu, eu sou Pô, essa ponte dela é boa, né, mano Ela faz bem consistente Tipo Que consistência, hein, rana Bah Mandei uma de gaúcho aqui, guri Tive que mandar um bah Olha, que consistência da raninha Gostou do clique, né Gostei, pô É um ótimo clique Meio lento Gostou da pegada Para, chat Qual foi, mano Ó Tá na hora Raninha em ação Cês viram? Braba Qual que é essa ponte que ela faz Que fica apertando e tirando shift Essa daí eu tava fazendo na live hoje Mas eu não fiz tanto Porque eu tenho medo de errar Ui Nossa Pegou no ar Ninja Tá Essa eu sei, então A ninja e a diter eu sei Tá bom, já, vai Eu não sou jogador de Bad Wars Eu vou treinar mais a ninja E aí eu paro Eu não vou querer aprender outras É, aí Assim Igual ela falou Ela não é pro player Tá ligado? Mas eu gostei Eu gostei dela como criadora de conteúdo Ela comenta muito bem E é isso aí É o que é importante Na verdade Tem gente que nasceu pra ser pro player Tá ligado? Que gosta de ficar 12 horas por dia Jogando o mesmo jogo Eu não consigo ser assim Tá ligado? Infelizmente Eu jogo um pouquinho de Mine Aí depois eu jogo um pouquinho de... O que eu tô jogando agora? Ah Depois eu falo Depois eu falo Depois a gente se conversa, chat Mas eu gostei Eu gostei Botou pra chorar Mentira Já preparei o óculos Ih Deixa quieto Não vai precisar dessa vez Ih Ih Paguei de trouxa agora Família Eita É Como é que ela vai chegar ali agora, hein? Ih Uuuu Morreu Já pensou? Ela mata o cara Ela matou mesmo? Matou mesmo